O que que leva uma pessoa a sair de casa e roubar um pano de chão? E aí pessoal, eu sou o Rodrigo Frejá e fiquei um tempo sem postar, mas agora vou voltar a postar mais. Vou voltar a gravar mais vídeos. Mas enfim, aconteceu muita coisa nesse tempo que não possibilitaram eu estar gravando, mas agora eu acho que é mais tranquilo, eu vou conseguir. Então, hoje eu vou fazer um vídeo rápido falando algumas coisas sobre o que acontece no meu trabalho. Eu trabalho com o meu padrasto, numa padaria, ele é o dono e eu fico ajudando ele a administrar. A padaria aí fica no centro, acontecem muitos roubos lá, porque no centro aí tem muito filha da puta. Então, tem um caso que é absurdo, eu fico... Uma vez eu estava lá vigiando o corredor normal e entrou uma velhinha, porra, velhinha fofinha, velhinha gente boa, você olha assim, porra, bobozinha. Você jamais vai desconfiar, caralho, você não acredita, ela roubou um pano de chão, cara. O que que leva uma pessoa a sair de casa e roubar um pano de chão? Cara, qualquer camisa de Flamengo, baixo, vira pano de chão pra sim. Se bem que no Botafogo também, né? O Fluminense nem precisa falar, isso daí já... Mas o... Ah, porra, eu fiquei bolado, não sei nem como que falar com ela. Quando eu a vi roubando, corri até ela, cheguei e falei... Minha senhora... A senhora tá me roubando um pano de chão, mano. Tá de sacanagem comigo, né, caralho? Porra, roubar pano de chão, minha senhora? Caralho! Fora eu trabalhando, porra. A coro bolou e ficou falando... Não, meu filho, por favor, me perdoa, não sei o que. Eu, porra, sem necessidade, cara, sem necessidade nenhuma, hein. Mas tá valendo, já deu uma porradão nas costas dela. Sacanagem disso, não. Mas que dá vontade, dá. Ah, dá. O outro teve um que foi muito filho da... Foda, eu tô xingando pra caralho. O cara entra na padaria, me pede informação, vou lá, levo ele onde tem o energético. Nisso que eu viro as costas, eu subi pro escritório. Aí eu, porra, fui olhar nas câmaras. Cara, aí eu olhei esse viado. O bicho não me... ainda mete uma porra de uma latinha de suco Del Valle de uvo dentro da calça. Devia tá gelado pra caralho. Ainda é um imbecil. Aí eu desci e fiquei no caixa, esperando ele. Aí ele foi pagar. A moça do caixa ainda perguntou a ele, assim... Porra, é só isso? Aí ele falou, só. Só que ele tava mexendo na calça, assim, uma bolada, parada, devia tá gelado pra caralho, congelando o pilho dele. Aí ele saiu. Aí ele pagou, ele falou que era só aquilo. Pagou e foi saindo. Aí eu parei ele e falei, meu amigo, é só isso mesmo? Já começou a ficar bolado. Eu falei, o que que tem nessa porra aí? Caralho, eu falei igual homem. Eu falei, macho pra caralho, meu. Eu cheguei já. O que que tem nessa porra aí, caralho? O bicho me tira a porra da latinha de lado. Eu, porra, você sacanagem comigo, né, cara? Você me pede informação e ainda me rouba. Filha da puta mesmo, né? Tem também muito massa de uma coroa com um cara... Por incrível que pareça, cara. Não sei qual ideia vocês têm de como é um ladrão. O que eu mais pego roubando são coroas, cara. Acho que eles se aposentam e começam a roubar, sei lá, pra passar o tempo. Sei lá, alguma coisa assim. Tem uma coroa, pra começar, que já roubou lá na padaria umas quatro vezes, cara. Ela já me reconhece na rua, quando eu tô andando assim na rua, enquanto com ela. Falei, ei, tudo bem com a senhora aí? Vai aparecer lá quando, cara? Vai lá, meu filho. Tudo sem tempo agora, mas... Vou aparecer lá. Teve uma que foi roubar também, uma coroa. Que roubou algumas coisas, só que... Eu não vi ao certo o que que era. Então, porra, eu não sabia se ela tinha roubado mesmo. Só que aí, eu esperei ela sair da padaria, fui atrás dela. Quando ela chegou na rodoviária, tipo assim... Pô, já saí já da zona de perigo. Vou transferir da sacola pra minha bolsa. Aí eu fiquei de longe esperando a bichinha. Aí ela começou a tirar as coisas da bolsa na rodoviária e passar pra mochila dela. Aí eu não sei lá, porra... Tive certeza que ela tinha roubado, né? Porque são coisas do setor onde ela estava, na padaria. Aí eu cheguei pra ela, cheguei assim, super calmo, falei... Mas senhora, você é gentil com a senhora. Olha só, eu acho que tem umas coisas na sua bolsa que você deve ter pegado sem querer. Acontece. Mas então, a senhora deve ter colocado sem querer. Eu quero saber se a senhora confirma. Porque eu não sei se a senhora sabe, mas lá tem câmera. Aí ela, não, meu filho, não, não. Não peguei nada, não. Ah, eu, porra, tá bom então. Então, vou fazer o seguinte. Vou olhar de novo na gravação. E se eu ver que a senhora roubou alguma coisa, eu vou encaminhar a imagem pra polícia. Cara, quando você fala a palavra polícia, nego bola. Aí eu começo a ficar nervoso. Não, não, torna aqui, meu filho. Desculpa, não vai acontecer mais, não. Ah, porra. Olha, é uma parada assim, desnecessauro. Sem necessidade nenhuma, caralho. Foda, é foda. Tem dia eu peguei gente roubando também, coroa roubando com uma neta do lado. Neta pequenininha, cara. Criança. Foda, né? Porra, eu peguei uns marmões também, que quase saem a porrada de cunhas. É foda. Mas, enfim. Esse vídeo eu vou fazer curtir mesmo, porque eu tô voltando aos poucos. Mas pretendo postar mais, postar sempre. Vídeos curtos, mas sempre vai ter. Eu acho melhor do que vídeo grande e uma vez no ano, né? Eu queria mandar um abraço também pro parceiro Felipe, que me deu maior força pra poder voltar a gravar e tal, porque, porra, é foda. É meio complicado gravar essas porras, mas, enfim. Agora tamo de volta aí. Valeu, cara. Abração mesmo a sua força. E, pô, aquela mesma parada de sempre, né? Se você puder compartilhar o vídeo, clicar em gostei, isso ajuda bastante pra continuar. Porque, se não tiver isso, fica difícil. Então, o vídeo de hoje é isso. Vão vir coisas novas aí pela frente. Tenho conversado com bastante amigos, a gente tá começando a escrever um projeto, os roteiros e coisas. Em breve vocês vão ver. É isso. Valeu. Até mais, galera.